O Media Lab representa para vocês uma oportunidade única, um verdadeiro veículo de aprendizagem. Arancou nesta segunda-feira a primeira fase do estágio profissionalizante do Media Lab. Dos 40 candidatos selecionados para o Bootcamp, 34 foram apurados para dar continuidade com o estágio. Na ocasião, Jennifer Adams, diretora da Missão da Iusei de Moçambique, encorajou os aspirantes e jornalistas a encarar a profissão com zelo e responsabilidade. Os desafios para este setor são enormes e vocês têm agora a oportunidade de se tratarem para vencê-los de forma em parte. Ludmila Mero, formada em linguística, teve o primeiro contato com o jornalismo no Media Lab. A sua visão de jornalismo mudou totalmente durante o Bootcamp. A minha concepção do ser jornalista mudou radicalmente e eu espero me aperfeiçoar, espero encontrar mais desafios e realmente estou aqui para aprender e estou muito entusiasmada. Como forma de estimular a criatividade e torná-los mais autônomos, o Programa para o Fortalecimento da Mídia ofereceu aos estagiários tablets e smartphones que irão facilitar as suas atividades de campo durante os próximos nove meses. Um jornalista sem meios tecnológicos fica perdido no campo, então nós hoje fomos munidos de meios tecnológicos para trabalhar e isso vai influenciar positivamente, nós acreditamos, no nosso trabalho. São dispositivos que vão facilitar o acesso à informação, quer dizer, atualmente a tecnologia está mais avançada, portanto, estar mais avançada nós não podemos ficar atrás da tecnologia. Legenda Adriana Zanotto